Um raptor, ele assusta muita gente. Três raptores assustam, assustam, assustam muito mais. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os novos raptores revelados no trailer de Jurassic World Dominion. Que são o Atroce Raptor e o Piro Raptor. Os raptores são representantes da família Dromelsauride, um grupo bastante diversificado de dinossauros predadores. Ambas as espécies datam do final do Gretáceo, nos estágios Campaniano e Maastrichtiano. Ou seja, elas viveram entre aproximadamente 83 e 66 milhões de anos atrás. Porém, existem diferenças a respeito da preservação, anatomia e localidade entre essas duas espécies. O Piro Raptor foi encontrado no sul da França. Seu nome faz referência às palavras Piros, do grego, que significa fogo, e Raptor, do latim, que significa ladrão. Ou seja, algo como o ladrão do fogo. Esse nome curioso foi uma homenagem ao fato desse dinossauro ter sido descoberto em uma área que passou por um incêndio florestal pouco tempo antes da sua descoberta. No filme, o Piro Raptor é retratado como um animal recoberto por penas de cores mais vivas, avermelhadas, o que provavelmente é uma referência ao seu nome. Curiosamente, esse mesmo padrão de cores é encontrado em aves viventes de hábitos predominantemente diurnos, e muitas vezes essas cores são usadas também como display sexual. Nós estamos, inclusive, curiosos para ver se eles utilizarão as penas e suas cores para diferenciar machos e fêmeas, assim como eles fizeram previamente em Jurassic Park 3. Naquele filme, os raptores machos apresentavam filamentos de penas na região da cabeça. A presença de penas em dinossauros não-avianos é conhecida há muitos anos, desde a descoberta do emblemático fóssil do Archaeopteryx na Alemanha em 1861. Nas últimas décadas, uma série de espécies de dromeossaurídeos também recoberto por penas foram encontrados na China, sugerindo que essa é outra característica compartilhada por todos esses animais. Mesmo quando não estão preservadas, a presença de penas pode ser inferida através de outras linhas de evidência, como a filogenia e a existência das feather queen knobs, que são marcas da inserção da base das penas nos ossos, como é visto em muitas aves viventes. Esses botões de penas foram primeiramente notados no úmero, o osso do braço de um velociraptor. Os autores perceberam também que a ausência dessas marcas não indica necessariamente uma falta de penas nas aves viventes, mas a sua presença é um forte indicativo de penas nos fósseis. Botões de penas no antebraço também foram reportados para os dromeossaurídeos, da Cota Raptor e de Neobelator, da América do Norte. Assim, é bem provável que os dromeossaurídeos fossem de fato emplumados, o que difere bastante da representação deles na franquia, já considerada ultrapassada, de raptores apenas escamosos, como ainda é visto tanto no Atrociraptor como no Velociraptor. Mas então, o quão parecidos ou quão diferentes são o Piro Raptor e o Atrociraptor em relação ao Velociraptor? Nós primeiros vamos começar falando sobre o Piro Raptor. Nos últimos anos, comparações mais acuradas dos ossos do crânio possibilitaram reconhecer variações entre os animais da América do Norte e da Ásia. As espécies da Ásia, como o Velociraptor, apresentam um focinho mais longo e um crânio mais baixo, à medida que os animais da América do Norte, como o Sauronitolestes, apresentariam crânios mais curtos e altos. É possível que essas e outras variações morfológicas tenham relação com o ambiente mais árido em que são encontradas as espécies asiáticos, enquanto que as espécies da América do Norte viviam em um ambiente mais pantanoso, de maior umidade. Infelizmente, nenhum osso do crânio do Piro Raptor foi encontrado até o momento. Essa espécie é representada por poucos elementos preservados, como vértebras das costas e da cauda, ossos do braço e alguns ossos do pé, incluindo a tão famosa garra em forma de foice, típica dos raptores. Recentemente, diferenças entre duas garras dos pés do Piro Raptor foram descritas, podendo indicar variações individuais, sexuais, ontogenéticas ou mesmo se tratar de espécies diferentes. Uma das garras apresenta, inclusive, uma morfologia similar à outra garra isolada encontrada também no sul da França, em uma região de rochas com idade similar, conhecida como Foxton Fuchs, a mesma região onde é encontrado Dromeosaurídeo variraptor. Alguns estudos recentes sugerem até a possibilidade de sinonimizar essas duas espécies, ou seja, Piro Raptor e Variraptor seriam, na verdade, a mesma espécie. Entretanto, como sugerem os autores, esqueletos mais completos são necessários para confirmar ou refutar essa ideia. Apesar da identificação incerta das espécies francesas, alguns estudos sugerem que esses animais têm maior parentesco com os animais encontrados aqui na América do Sul, como o Austro-Raptor, o Buter-Raptor, ou mesmo o Hipopiar, o primeiro raptor brasileiro que foi recentemente descrito. Inclusive, se quiserem saber um pouco mais a respeito dessa fantástica espécie, nós já falamos sobre ele aqui no Zool Mundo, com a participação especial de um dos autores e do paleoartista que fez a sua reconstrução oficial. Em relação ao Atroci-Raptor, quais partes do seu corpo foram preservadas? E por que ele tem esse nome? Ao contrário do seu primo europeu Piro-Raptor, o Atroci-Raptor é representado principalmente por ossos do focinho e da mandíbula, como pré-maxilar, maxilar e dentário, que é um dos ossos da mandíbula, além de uma série de outros fragmentos. Todos os seus fósseis foram encontrados em Alberta, no Canadá. O nome Atroci também deriva do latim e significa algo como feral ou selvagem, o que, diga-se de passagem, faz jus à cena do trailer que mostra uma implacável perseguição de um grupo de Atroci-Raptor a uma motocicleta. Vale lembrar que os Dromelsaurídeos são conhecidos por serem animais possivelmente bastante ágeis. Apesar de não ser uma ideia consensual, alguns pesquisadores defendem que muitos raptores possuíam hábitos gregários de caça, ou seja, em que um bando se unia para abater uma presa, muitas vezes uma presa bem maior do que eles. Essa ideia é reforçada com base em alguns achados fósseis de Deinônicos e Utahraptor, de vários indivíduos com diferentes idades, e foram encontrados próximos a corpos de grandes dinossauros herbívoros, sugerindo, assim, que estes eram suas possíveis presas. Por outro lado, outros pesquisadores defendem a ideia de que esses animais eram caçadores solitários, e que se reuniam apenas momentaneamente para se alimentarem, muitas vezes de uma presa já morta. Com algumas exceções, como o Aquilobator e Utahraptor, vale lembrar que a maioria das espécies de raptores conhecidas até agora apresentavam tamanhos de pequeno e médio porte. Esse é também o caso de todas as espécies de raptores de Jurassic World, que na vida real não alcançariam nem mesmo um metro de altura. Apesar da baixa estatura, os dentes e garras bastante afiadas e sua incrível agilidade nos indicam que não seria uma boa ideia cruzar o caminho desses animais. Além disso, quem já correu de um ganso ou quero-quero enfurecido, sabe muito bem sobre o que nós estamos falando, e como diz a expressão, tamanho não é documento. Aliás, o que vocês fariam se se deparassem diante desses animais? Tentariam correr, se esconder, ou mesmo lutariam com eles? Deixe aqui um comentário com a sua resposta. E Jurassic World Dominion vai mostrar não somente dinossauros carnívoros perigosos, mas também dinossauros herbívoros que dariam medo de se aproximar. Um deles é o Teresinossauro, e para saber tudo sobre ele é só clicar neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.